Anda só aqui, falando de amor Essa vai pra quem tá apaixonado Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Alô Luciano, lava jato no grau É lá onde meu carro entra velho e sai novo Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só falta eu